Salve Amazônia, salve citação por nós e salve o meu Quero café, quero café, quero café Isso aqui é uma porcaria que não merda nenhuma Salve Amazônia, salve Amazônia, salve Amazônia Salve Amazônia, salve citação por nós e salve o meu Salve Amazônia, salve-se a selva ou não se salva o meu Salve Amazônia, salve-se a selva ou não se salva o meu Salve Amazônia, salve-se a selva ou não se salva, não se salva o meu Salve Amazônia, salve-se a selva ou não se salva o meu